Segundo round Jabe direto, Jabe Jabe direto, Jabe Jabe direto, Jabe Aí eu bato aqui, esquiva Esquiva Soco o língua, vai Lá E lá, vai Sai Aí Sei que você tem que olhar meu irmão Vem mais pra cá Aí 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 Cruza, abre Beleza? Tira, abre, cruza, cruza, fica mais fácil Vai Sai, sai, já volta a bater Isso, na velocidade, vai Mais rápido Se esquivou já sobe bom Aí Aí Tá se antecipando Igual você começou Deixa eu bater Tudo em função do meu ataque As esquivas Aí você esquivou a segunda vez Você já volta a bater Ré 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 4 É Daquele jeito Vai Vem pra cima Pim Jave Vai ú Um Um Va Esquiva Cuija, cruza De novo, vai! Vem, vem, vem! Vem, pum, pum! Pum, pum, pum! É o jabo direto. Vai! Vem, vem, pum, pum! Saiu! Saiu! Vou desci para lá, tudo em função do meu movimento. Vai! Vem, vem, vem! Era cruz a cruz. Vem, pum, pum! Ó, você caiu. Vai! Esquivou, esquivou. Não, não, fica na esquiva. Você já está pronto para bater para a esquerda. A esquerda não consegue bater para a direita. Entendeu? Vai! Vem, vem, pum, pum! Uou! Jato direto. Vai! Vem, vem, vem! Pum, pum, pum! Beleza! Vem! Ei, 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 ei! Vá! Ei! Pá, pá! Uou! Pum, pum! Mais uma! Ei! Ei, 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 ei! Aqui está bom! Pá! Pum, pum! Bom! Olha, presta atenção. Vou jogar. Não! Pum! Desce reto. Mais uma! É só descer reto que você não erra. Vai! Pá, pá, pá! Ei! Ei! Pum, pum! Desce reto. Vem! É ao contrário. Jato direto. É ao contrário. P sta mañana. Pum, 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 pum!